Falar do líder, é hora de falar do Vitória, que vem se consolidando como o soberano da Série B. Domingo, apesar de jogar com o atleta menos durante boa parte da partida, segurou o Atlético Goianiense fora de casa e abriu vantagem na liderança da competição. Em uma das segundonas mais acirradas de todos os tempos, o Vitória segue soberano, encaminhado ao acesso e colecionando números expressivos. Além de líder isolado do campeonato com 48 pontos, o Colossal é o time que mais venceu, 15, e o de melhor ataque. Até aqui foram 36 gols marcados. A torcida rubro-negra não pode reclamar da 25ª rodada. O ponto conquistado diante do Atlético Goianiense fora de casa, aliado a tropeços dos adversários, levou o time a ampliar a distância de 3 pontos para o vice-líder esporte e 6 para o 5º colocado, Novo Horizontino. Sexta no Barradão, onde o time venceu as últimas 6 partidas, é a oportunidade de aumentar ainda mais a diferença para os adversários na luta pelas primeiras posições. Resultados ajudando, matemática propícia, ambiente bacana para um Barradão lotado sexta? Tudo certo, o Barradão lotado sexta-feira e para o Vitória fazer mais uma grande festa com o seu torcedor. Os desempenhos recentes do Vitória em casa foram desempenhos que preocuparam, mas o Vitória não deixou de ganhar os seus jogos. Inclusive, contra o Botafogo, foi até o mais tranquilo deles. Vai ter retornos importantes, o Rodrigo Andrade possivelmente vai a campo. Tem ausências como a do Camutanga, do Matheus Gonçalves, do Marco Antônio, mas ainda assim, esse elenco do Vitória, Fábio, ele já se mostrou muito preparado para enfrentar todos esses obstáculos que um campeonato de 38 rodadas tem. E o time está conseguindo manter um nível de consistência, de desempenho, que está mantendo essa competitividade e conseguindo pontos importantes. Para mim, hoje, você olha o campeonato da Série B, o time que menos oscila é o Vitória, o time que, quando oscilou, menos caiu, foi o Vitória. A situação do esporte hoje, que perdeu o seu principal jogador da temporada, com o Anderson Moreira muito pressionado, é uma situação que aumenta ainda mais a minha confiança de colocar o Vitória como favorito, não só acesso ao título. Hoje você não consegue encontrar um outro time que possa dizer esse time vai concorrer diretamente com o Vitória e ameaça o Vitória pelo título. Então, esse momento é muito positivo. Por tudo isso, eu acredito que o Barradão estará lotado sexta-feira. Bom, antes até de encerrar, só para a gente falar da superteça do SBT. Hoje tem justamente... Ah, pode mostrar antes? Vamos mostrar a tabela da Série B, porque senão o seu do Vitória fica zangado com a gente, né, Cássio? É a tabela bonitona. Olha aí, nossa tabela nova, que bacana. Fala aí, Cássio, o esporte tem compromisso difícil também no final de semana, né? Vai ter compromisso difícil, o esporte joga fora de casa, o Vitória tem... Só que o esporte só joga no domingo, né? Já vai jogar sabendo contra o Botafogo fora, sabendo o que é que vai precisar fazer. Mas um fato, o Vitória não vai perder a liderança nessa rodada. Aconteça o que acontecer, porque o Vitória tem três pontos de vantagem para o esporte e duas vitórias a mais. Então, esse conforto e essa consistência do Vitória aqui, pô, contra o Atlético-Guaniense, parecia que ia perder o jogo, ficou com um jogador a menos, desde os 24 no primeiro tempo, e conseguiu reagir e por pouco não venceu. São esses elementos que me fazem, a tabela do campeonato, o comportamento do Vitória, nas mais diversas situações, que me fazem ter confiança, sim, de que o favorito ao título é o Vitória. Agora, claro, tem que confirmar isso em campo.